Ora então malta, andamos aqui com o amigo Marco, é um velho conhecido do mundo do aço que agora tem família, não é? Resolveste ter uma carrinha do aço, mas com espaço, conforto, mala, diesel, que sempre não vou tentasse, mas mais soft, e trouxe-nos uma 535D, com quantos de binário? 815. Ora, vocês estão já a perguntar, 815 de binário, como é que anda? Já vamos ao vídeo, subscrevam, partilhem já e sintam só um torque. Vocês vão ouvir muito pouco, mas aqui dentro a sensação é brutal, fique aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem então pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje andamos aqui numa 535D Biturbo, um motor à marcha, acabou-se os motorzinhos pequeninos, 1600, 1800, aqui o amigo resolveu deixar as cilindradas baixas de parte e comprar uma coisa robusta. Como deve ser. Como deve ser, isto já faz, velocidade, trava, anda, curva, tudo de origem. Tudo de origem. Tudo de origem. Ela tem 500 de binário, não é? De origem, sim. Quase 280 cv, elas marcam 272, mas no banco muitas delas cheiram ali os 275, mas há muitas que eu já vi bancos de origem a fazerem mais 280. Esta fez 275 no banco. 100% de origem. Então, esta carrinha, quem já começou a ver o vídeo já viu que de origem não tem nada. Vamos já esquecer a parte de origem, torque de origem, já sabem, 272 cv, mais ou menos 500 de binário, é as prestações de origem limitada a 250, não é? 250. Coisa que tu cagaste logo no assunto. Exatamente. Quanto tempo demorou? 2 semanas. Estava-se mesmo a ver, um gajo que vem do mundo do aço, compre uma carrinha, independentemente de ser para a família. Limitador, off. Repro, on. É logo. Tem que ser. Então, em termos de mecânica, o que é que tem feito? Mecânica, material, eletrónica? Eletrónica, catalisadores, FAP, FAP fora, catalisadores fora, IC, ligeiramente maior, não muito, para também não ficar muito esteticamente. Pois é, mas sacaste as panelas de todas formas, o ronco não se nota nada. Tem a panela original das traseiras. Pois, não se nota nada, está bastante suave. Sim, sim. Vamos aqui a rolar, não se nota nada. Não, não tem nada, tem só a final e a final é aquela elétrica que abre os flaps quando tu metes em suporte. É, é? Vamos já meter em suporte. Como é que se meteste em suporte? Assim. Assim? Já está em suporte? Está em suporte. É suave mesmo o barulho? É. É, é. É aquela carrinha, tens performance à brava, velocidade dá maluca e sonzinho sempre de origem suave. Carregas nem dás por ela. Vais tranquilamente. Vai a família e tu vai a dormir e um gajo puma. Exatamente. Prega fundo. Tranquilamente. Então, mas pronto, da eletrónica quem é que fez? Para a gente falar... É PBN. PBN. Sim, o mesmo que fez aquele 123D que eu fiz. Exatamente, o cabrio que fizeste. Também estava sem fumo, sem nada e impecável. Esta tua carrinha também não está a fazer fumo nenhum. Hum, muito pouco, muito pouco. Pouco carregado, faz aquele bafo inicial e depois limpa. Sim, exatamente. Depois limpa, está fixo. Vai o resto do caminho sempre. É aquela bola, a chamada bola e depois limpa. Sim. E cavalos? Quantos cavalos fez? Quanto binário fez? 372 cavalos. Ai, é logo à bruta. 815 binário. É pá, estes motores grandes, não há hipótese. O binário fica logo um estouro. Ai, ela arrabia logo, tens os controles ligados. Está ligado, é. Porque senão ela solta logo. Ela troca? Troca, troca. Ela troca às 5 e 100, podes carregar à vontade. E se quiseres trocar tudo? Se quiseres por sequencial, mais para baixo, menos para cima. Mas trocas tudo? Sim, trocas tudo, claro. É, é, é. Fixo, fixo, fixo. Gosto deste. Gosto, gosto de meter eu. Pá, estética. Cor logo, está logo brutal. Vamos começar passo a passo da estética. O que é que isto tem? Pintura logo? Eu apostei um bocadinho na estética. Na estética. Pinturas antes. Exatamente. Tem o vermelho da Renault. Aquele vermelho bastante conhecido que tem saído bastante este ano. Este vermelho ao sol até parece com um alaranjado. Muda de cor. Parece um alaranjado. Ele fica laranja sobre a luz artificial e depois durante o dia vermelho bordou. Pronto. É assim um bocado. Mas pronto. É a mesma cor da Renault. Não está nada inventado. Estando a tanto. Tem uma bujarda muito fixe. Mais. Jantes. Jantes 19 do X6. Do X6. 19. Impensável nos carros que a gente andava antes. Exatamente. Impensável. Meti os faróis 2010 já porque o carro é de 2005. Sim sim. Já os faróis do Restyle. Exatamente. E os faróis novos também já estavam um bocado gastos. Então pronto. Meti tudo como deve ser da última versão que saiu. Sim sim. A frente. Atrás. Pronto. E o resto são pormenores de outro público. Do pessoal mais do Stance. Exatamente. Do Stance. Tem a suspensão. Suspensão pneumática. Pneumática. Que ora está de origem. Ora está rebaixado. É a escolha do freguês. Exatamente. A altura que quiseres. Curiosamente que a gente estava a falar ainda há bocado. Tu dizes-me que esta suspensão agarra-se bem para o pessoal que não conhece. Ou que queira meter. O que é que tu tens a dizer dela? Tu estás habituado a suspensões de carros rebaixados? Não tenho razão de queixa. Já tive várias suspensões. Já tive ondas. Como tu sabes. Sim sim. Já tive várias suspensões em vários carros. Não tenho razão de queixa mesmo. E eu estico-me com o carro às vezes. Eu sou sincero. Eu tinha a ideia que este tipo de suspensão era só mesmo estético. Se tentasses fazer curva ela não se adaptava muito bem à performance. Mas tu dizes que sim. Pronto. Que és um bem habituadíssimo. E para além da que eu tenho que é um pouco até rudimentar. Tu tens já inúmeras marcas mesmo de performance que fazem suspensões pneumáticas espetaculares. 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 De origem não lhe falta nada. Ar condicionado de bizona. O ecrã grande. Ela é a Full Estras? Não. Ela vinha a base. O que é que lhe falta? Ela vinha a base. Ah tu é que lhe tens vindo a um tempo. Eu coloquei tudo. Então está mais que Full Estras agora. Agora está. Está mais que Full Estras. Agora está melhorzita. Eu não sei como não sei que isto foi mas isto rabia para cadaças meu. Isto rabia muito. Onde é que se desliga o controle disto? Aqui. Desliga aí. Está? Ela assim desliga logo ou tens de ficar a carregar para tirar tudo? Assim desligaste o controle de tração. O controle de estabilidade tens de ficar a carregar. É. Estamos a deixar estar o controle. Deixa estar este que eu estou a ver que isto rabia muito. Pode que rebale. Pode pode. Não olha lá. Ela rabia pá. É muito binário pá. São 800. 800 e? 815 binários. 815 binários. É muito pá. É praticamente o mesmo binário que eu andei na RS6. Ah é? Aqueles meus vídeos. Sim sim sim. Não reparei nesse problema. É só que é diesel. Mas não tem nada a ver. É diesel. É binário diesel. É binário diesel. Parece que aparece mais chido e mais à bruta. Foi. Mas aquilo é um monstro. Sim sim. É diferente. É diferente. É a gasolina. O barulho. A rotação. Isto é diesel. A gente já sabe com o que é que conta. É 5 mil troca. Mas 5 mil neste tipo de carros. Eu gosto disto assim pá. Sequencial. Estes travões gigantes são de origem. Impressionantemente são de origem. São de origem. São de origem. São de origem. O aço. Está cá no coração. Não fugiu. Nada contra a malta. Só do stance. Mas um bocadinho de aço. Faz sempre bem. Espera aí. Faz sempre bem. Agora ela já atravessa. Agora atravessa. Cuidado. Não. Eu não me estico muito. Mas ela foge um bocado de frente. Foge um bocadinho de frente. O motor é muito pesado. Também não. Quando tu realmente carregas. Ela solta logo a traseira. Mas. É. Largares a frente compensa logo. Sim. A malta está habituada. A carros com pouca potência. Então eles exageram na rotação. Pois. E esta não precisa. Se tu exagerares na rotação. Vais buscar a traseira à frente. É. Dá logo a volta. Por isso é que eu estava aqui de mansinho. Só um cheirinho que eu não estou habituado a carrer. Não é fácil. Isto é fácil. Verem aí nos vídeos. Ah. E o gajo nem dá-me atrás. Vá. Venham aqui. Façam vocês. Estragarem e pagam vocês. Não. Ela nota-se. Comendo de baixo as carregas. Vum. Vum. Mas se tu largares como um motor. É um motor pesado. É um motor grande. Ele. Ele controla-se. Controla-se bem. Ok. Ela até levanta a proa. Eu a nível de escapos. Suspensão. Trabalho sempre mais ou menos com as mesmas pessoas. LDM escapos. Em odivelas. Sempre. Sempre. Desde os ondas. Já há bastante tempo. Já conheço o Pedro há bastante. E. A suspensão. Já tinha feito uma. Na base de uma marca conhecida. Que é a TA Technics. Sim. E agora fiz uma. Um pouco mais. Chamamos caseira. Um mais rudimentar. Que é com a Power Car. Ali em Odivelas. Que é um rapaz também. Já trabalha bem. Já conhece as suspensões. Já fez bastantes carros. Sabe o que é que está a fazer. Claro. Pronto. A nível de pneus. É a TM Pneus. E a Treme Tudo em Sacavém. A TM Pneus também é na boba dela. É ali ao pé de Sacavém. E a pista a sair. E é a PBN. Pus. 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 Vou te ser sincero também. Não conhecia. Olha. Já foste pescá-la. Não 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 não. Está controladinho. Está aqui. Vai lá . Eu também não sou nenhumunado a conduzir. Também não sou nenhumunado a conduzir. Estáás bem. Não não não. Mas ela solta bem. Solta-se. Um gajo tem que ir com atenção. Ou é o que está a fazer. Que ela vai apontando, vai apontando. Turas temido. Estavas com medo? Não. Não estou muito habituado a... Não estou muito habituado. Não estou habituado à tração traseira, mas o gajo parece que não tem aquele feeling de onde é que eles estão a apontar, não conhecia a PBN, digo sempre PNB, da PBN, mas de facto o 123 estava bastante porra, sem fumo, sem nada, e o teu carrinho, olha para isto, está muito, muito bom. Eu tenho visto vários carros a sair de lá, e raríssimos, não descredibilizando das outras oficinas todas, como é lá. A gente aqui no canal publicita todas, conforme forem trazendo, o que é bom é bom, o que for mal é mal, não há cá truques, mas a carrinha, terceira pessoal, terceira, ela reduz. Fizeste kick down, carregaste muito fundo. Ela reduz, eu ia puxar a terceira, mas foi uma segunda. Não, é muito forte, muito forte. Se carregares até antes... Sim, notas que ele faz ali aquele click. Esse click é que a possibilita de reduzir. Esse click é o já foste no drift. Exatamente. Esse click é o já foste no drift. Exatamente. Vamos lhe dar um pouquinho mais uma segunda. Agora está a segunda, agora já não reduz. Não, agora não. Isto vai logo para velocidades malucas, meu. Vocês isto não podem saber. Vocês isto não podem saber. Não convém. Não convém, porque isto vai logo para velocidades... Vou ligar já os controles, que isto é melhor ligar, que isto vai logo para velocidades bastante, bastante fortes, meu. É muito fixe, meu. É muito louco, não há de um gajo quando deixa os carros ditos do aço, os civics, os Cubs e essas gentes. Ah, vou comprar uma carrinha destas, mas depois assim um gajo diverte-se igual. Não, não há comparação. Sim, é diferente. São outros brinquedos. Mas diverte-se, o gajo fica com aquela cena com o carro assim que tem cavalos, meu. Sim. Seja em que carro for, divertes-te sempre. Eu sou da opinião que aquele Civic, o Cup, pá, são sempre carros engraçados para um gajo ter para brincar. Para brincar, é. Mas pronto, é um familiar, um familiar tem que ser assim. Tem que ser assim. É para a família, mas quando a gente os deixa em casa, gosta de brincar assim. Dá para guardir. Ai é, é muito louco, muito louco, muito louco mesmo. Bem, malta, espero que tenham curtido aqui da carrinha, foi mais uma carrinha diferente, 800 de binário, não esquecer este número, e 15, 815, que aqui o amigo Marco, um velho conhecido do aço, trouxe para aqui para o nosso canal. Não tenha vergonha, tragam carros que a malta gosta de ver, não é só ver os dos outros. Mais nada. Tragam os vossos, deixem de ser maricas, tragam os vossos. Fiquem bem, malta. GÁS! Uma segunda. Corta, pessoal. Olha o arrabiar, olha o arrabiar, mete as mãos no volante. Marco, deixas a gente fazer o arranque do fim. Força. Isto é que? Travar e acelerar? Ou só acelerar, ela sai logo. Se quiseres fazer burn, convém. Não, não, não é sem burn. Sem burn. Se acelerar, segura o volante. É? Malta. O amigo deixa-nos fazer um arranque parado, que é o arranque do final, para quem fica até o fim, mas já nos aconselhou a agarrar o volante. Então, agarrar o volante. Força. E força? Força. Ela rabia, vai sempre com a traseira a dar a dar. Muito bom, muito bom. Está logo a velocidade. Se eu te meter as 18 que eu tenho lá para o autódromo, nem assegura as de primeira. É, vai só logo a saltar. Muito fixe, muito fixe. Uma carrinha. Uma carrinha, mãe. Uma carrinha, mãe. Uma carrinha, uma carrinha. Uma carrinha, mãe. Me acolha. Esse é um sábado muito ruim. É muito fixe.